Quero ganhar o Call, o novo Brawler do Brawl Stars Antes de todo mundo, e muito fácil, de graça na sua conta Se liga agora, aqui no canal Bruna Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E é o seguinte, voltamos aqui na minha conta principal No Brawl Stars, rapaziada Porque é o seguinte, estamos aqui de volta Hoje pra mostrar e falar pra vocês aí sobre como conseguir o Call O novo Brawler do Brawl Stars Que tá pra lançar e tá muito perto de lançar Segundo o que disse aí a Supercell e o Brawl Stars Então você pode começar a se preparar Pra poder conseguir o Brawler novo Antes de todo mundo, de graça, tranquilão Sem maiores problemas, mano Bom, é o seguinte, rapaziada Aqui na minha conta você pode ver que eu tô com 212 caixas comuns E 7 aí, as 7 caixas grandes, né? Então, é uma quantidade muito boa Pra você ter uma ideia, quando eu peguei o Eugênio Eu tava acho que com 170 caixas 180 caixas comuns e umas 5 caixas grandes, né? Então, eu consegui ganhar na faixa Tranquilão Eu vou deixar aqui em cima pra vocês, no izinho O vídeo pra vocês verem também Aqui embaixo na descrição também O vídeo com... O vídeo que eu ganhei o Eugênio Pra vocês verem mais ou menos como vai ser aí A sua ideia e como você vai conseguir ganhar o novo Call O novo Brawler do Brawl Stars Dá hora demais, mano Bom, é o seguinte A dica é agora A partir de agora Não abram nenhuma caixa no Brawl Stars Segura! Segura um pouco aí, rapaziada Dá aquela segurada leve E comecem a jogar pra ganhar caixas, mano Por isso, tudo é muito importante Por exemplo, aqui o duplicador de fichas, galera Duplicador de fichas, se você tiver aí Disponibilidade de comprar Ou se vier gratuito Ou se você conseguir ganhar em alguma caixa que você abriu Cara, aproveite ele Jogue e ganhe as fichas duplicadas Pra você poder tentar conseguir juntar mais caixas comuns E aí, ficar com uma quantidade de 212 Como eu tô agora, o 300, 200 Quantos você acha aí que é bacana pra você poder ganhar? No último Brawler novo, o Eugênio Eu abri mais ou menos 160 caixas Pra poder ganhar o Eugênio Eu ganhei numa caixa grande O último Brawler O Brawler mítico O nosso queridíssimo Eugênio Mas, agora Eu acho que ele vai ser um pouco mais fácil De ser encontrado, cara Porque a raridade dele é um pouco abaixo E aí, com certeza Vai ser um pouquinho melhor A gente tá aqui nos meus Brawlers Vamos deixar aqui pra poder ver É, raridade crescente E aí, a gente vê aí, ó Que ele é um Brawler É, super raro, né É um Brawler super raro Da mesma forma que esses Brawlers aqui, ó Então, você consegue É, achar ele muito mais fácil Do que se fosse ali Um Brawler É, um Brawler mítico, né O mítico tá aqui, ó Ele é abaixo, exatamente abaixo do lendário E o super raro Ele tá aqui, ó O super raro, ele tá logo abaixo Do... até do épico Então, vem o épico depois Vem o mítico depois Vem o lendário depois A gente tem várias classes aqui Ainda tem ainda o raro E também tem aí o comunzão, né Então, é isso É mais ou menos essa a ideia Juntem muitos baús Pra poder se dar bem Nesse novo lançamento O call do Brawl Stars, mano Bom, e pra quê? Pra conseguir com tudo isso daí A gente precisa jogar, né Pra conseguir as caixas Precisamos jogar Então, vamos lá Vamos jogar um pouco Agora e conseguir muitas caixas Lá na minha conta secundária Duas horas depois É isso aí Já estamos aqui na conta secundária E aqui a gente precisa Conseguir muitas caixas, né Eu tô com quatro caixas comuns Mais uma caixa grande Mas temos aqui muitos eventos Pra gente poder jogar e ganhar Junto com vocês Então, vamos lá Então, vamos jogar aqui As partidas que a gente precisa Conseguir as vitórias E a gente vai tentando aí Conseguir mais caixas Pra ganhar o call Vamos lá, então Jogar a primeiro modo O Pique Gema Partiu o Pique Gema Chegamos aqui Pegamos aqui O nosso equipe aqui Com um poucozão E uma penny Uma penny um pouco Então, vamos lá, né Meus amigos Vamos lá Vamos tentando dar dano aqui Tem ali os nossos Amigos brawlers Parceiros Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos dar um dano ali de leve Juntando aqui Opa, opa Só escapando aqui Só na fuga, mano Só na fuga Você viu Ai, devia ter deixado a penny pegar Foi mal o penizinha Vacilei, vacilei Foi mal, foi mal o penny Pega aí, penny Pega aí Não, vai pegar Ah, então eu pego Então eu pego Melhor eu pegar do que Deixar aí Apesar que tem um pouco, né, mano É, tá dividido aí A gente vai juntando aí Vai juntando aí Fica tranquilo Vamos lá, vamos lá Vamos pegar aqui, ó Boa Boa Vou colocar aqui agora O nosso Nosso queridíssimo urso E agora a gente tenta Dar o dano ali final Pra poder acabar com tudo E deu certo, mano Demos ali aquele dano Pra poder acabar com ele Ali no meio E aqui a gente fica aqui, ó Já preparando, né Tudo pra poder Conseguir É, fechar esse jogo aqui Já jogamos mais um urso ali Vamos lá Dando dano ali de leve Pegamos ali ele de novo Vamos pegar cinco aqui Tranquilão Tranquilão Vamos dando dano ali de novo Não tem problema Acho que agora fecha tudo Não tem mais jeito Vamos ganhar esta partida Primeira aí Pra poder ganhar caixitas Ganhar fichas E com isso As caixas, né Vamos lá dar um dano aqui Final aqui também Soltar aqui meu urso E aí acaba a primeira partida Muito rápido Bora lá então Ganhar mais fichas Aqui a gente ganhou Vamos ver quantas gente ganhou Quantas fichinhas Vamos que vamos Temos ali 20 Duplicando Eu tenho duas mil de duplicadores Olha que top, hein Então ganhamos 40 Bora lá Jogar um outro modo Que a gente precisa ganhar aqui As estrelitas Vamos agora De caça-estrelas Deixa eu ver o modo Que é aqui o caça-estrelas E vamos pegar um brawler Que ajude bastante Vamos de Brock, mano Partiu Agora ao vivo Aqui no canal Bruna Clash É isso Caça-estrelas Pra poder ganhar aqui A ficha A ficha estrela E vamos que vamos, né Vamos que vamos Eu peguei aqui o Brock Estamos ali com o Daryl O Daryl é muito bom Pra esse modo também Que chega junto ali Diminui a Encurta, né O espaço E consegue ali Opa, pegamos aqui A Piperzeta Vamos lá dar um dano ali também Vamos dar Opa, opa Quase, quase deu dano ali Vamos matar aqui, ó Boa, matamos ali Beleza, beleza, beleza Vamos dar o dano aqui Na nossa Piperzera Hum, acabei morrendo ali, né Acabei morrendo ali Mas tá valendo Tá valendo Vamos que vamos Que o negócio vai ficar louco Louco, 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 louco Estamos pressionando bastante Opa, batemos ali Levamos Levamos Opa Ai, pegou eu de longe ali A Piperzera A Piperzera me pegou de longe Vamos lá Vamos pra cima Mano, vamos dar broi não Vamos dar boi não Vamos que vamos Nosso Daryl ali ajudando demais O Daryl jogando muito ali também Vamos dar o dano ali pra poder Bater ali Opa, levamos Levamos E vamos acabar com Com esse esconderijo deles aqui Vamos acabar com o esconderijo deles aqui Aê, molecote Levamos ali o esconderijo deles Já não tem mais E aí Vamos dar um dano ali também Naquela amiga Piper Vamos lá dar um dano Pum Boa Levamos ali também Tá 19, 16, né E tá muito bom, hein Boa Vamos lá, vamos dar um dano aqui de leve Batemos, batemos, batemos Bastante ali 21, 16 Tá muito bom Nosso Daryl ali tá doidão, né Nosso Daryl tá doidão Cuidado, vai morrer o Daryl Vai morrer, doidão Boa Levei a Piper ali Levei a Piper de novo Mano Cuidado Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Vamos que vamos Os caras tão vindo ali Tão ligeiro Vamos aqui dar um dano Aquele dano de leve Pra acabar com tudo Será que vai dar, será que vai dar Bom, vamos lá Vamos levar a Piper ali, ó Boa, boa, boa Levei ali Vamos levar Agora é pra acabar, né Agora é pra acabar, né Piperzona já foi Beleza 31, 24 Temos que sair daqui Temos que sair daqui Temos que sair daqui Levamos ali Boa Escapou ali Escapou ali Opa, fugiu Fugimos Muito bom 38 a 24 Mais ficha estrela E mais fichas Pra gente aqui De novo fui o craque, hein De novo fui o craque Bora lá Vamos ver aqui, ó Ficha estrela na conta E agora A gente ganha mais 40 fichas ali Muito bom, hein Muito top Conseguimos mais fichas Bora lá então Mais uma partida Agora vamos no modo Encurralado, mano Vamos lá no encurralado Jogar E vamos ver o que vai dar bom No encurralado Eu vou aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu vou Eu vou De Bull Eu vou de bull Eu vou de bull Vou de bull Vamos lá então Então partiu Modo encurralado É isso aí Modo encurralado Já estamos aqui Vamos ver o que vai dar Pra fazer ali, ó Porque eu quero garantir A minha ficha estrela Quero garantir minhas fichas Acorda aí, senhor Nicolas Vamos lá então Kawan Senhor Nicolas Vamos lá Vamos ver aqui O que dá pra fazer Ele pegou ali o primeiro Porque nasceu mais próximo dele Né, claro Vamos lá aqui, ó Acabar com o seu amigo ali O amigo Brock Foi já o amigo Brock Vamos ficar ligado aqui Agora já tem outra Outra Outro parafuso pra cá Aqui fica ligado Porque o que importa É o parafuso, cara Não é nem matar Nem nada É parafuso, mano A meta é pegar parafuso Mano, não tem ideia Pegou parafuso, meu amigo Já era Um abraço Já foi pra conta Vamos lá então Ó lá, quase demos o dano ali Boa, 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 boa Vamos lá, vamos lá Pegamos mais um Pegamos mais um Ó que beleza Três parafusos Vai vir mais um Ainda dá pra pegar o quarto Vamos lá pegar o quarto então Pra quase ser perfeito, né Foi quase perfeito, né Seria lindo se pegasse todos Mas não deu Então vamos fechar Pelo menos matando Esse maluco aqui agora Conseguimos matar Já tá subindo ali Meu amigo robô nível 4 E a Piper ali Não esquece de mim lá, hein Doida pra me matar Vamos que vamos Vamos que vamos Então O cara vem de Piper nesse modo Eu não entendi muito não Ah, atirador é bom Porque tá Mas, mano Não sei não Não viu, mano Não sei não Olha o dano que eles estão tomando ali Segura como Segura como Já morri ali Mas olha o dano que a gente deu ali Na frente No No modo Encurralado, mano Vamos ver agora aqui Tem bastante coisa Vamos tentar Ah, ele saiu Ele saiu Ele saiu ali Vou tentar pegar aqui Hum, deu Tá bom Agora aqui eu dei uma pequena vacilada, né Mas é porque eu fui por uma boa causa Tentei pegar ali Tentei bater de frente com aquele Meu amigo ali na frente Opa, já pegamos ali Boa, boa Tamo bem Agora já tamo bem de novo Deixa ali pegar o Senhor Nicholas Pegar ali Vamos grudar aqui, ó Vamos grudar aqui Vamos dar a dano aqui Pra poder fechar ele, né Acabar com ele aqui De leve E vou acabar também com a torreta dele Porque, mano Ninguém merece, né Torretinha Ninguém merece Vamos pegar aqui mais um parafuso Mais um parafuso Não vou nem tentar Não vou nem tentar Dessa vez, não Não vou me arriscar de bobeira Conseguimos mais um robô nível 6 Acho que agora acaba o jogo Pra eles Acho que deu tudo certo pra gente Acho que foi bom Acho que foi bom Vamos lá então Chegar junto ali E vamos dar o dano final E agora passar correndo Pra poder pegar aqui A Piper Ah, nem deu matar a Piper Pensei que ia dar matar a Piper Mas tá tranquilo Fechamos de novo Mais uma vez Muito top Conseguimos mais uma ficha estrela E também muitas fichas No modo encurralado Olha Aqui a gente ganhou 80 fichas Olha que top Tá aí com duplicador Ganhando ficha pra caramba E ó, juntando muita caixa aqui Ganhamos já Algumas caixas a mais Muito top Então é isso galera Conseguimos garantir fichas estrelas Fichas comuns Pra poder aumentar a chance De conseguir o cão Novo Brawler Do Brawl Stars Mano Tenho certeza que vai dar muito bom Galera Aumentem sua chance De ganhar de graça Eu vi muita gente comprando com gemas Mas não precisa Se você conseguir garantir Uma quantidade boa De baús De caixas De box Você vai conseguir de graça Como eu consegui Na vez passada Com o Eugênio Mano Não esqueça De deixar o seu like Se você curtiu esse vídeo Se inscrever no canal E é claro Não esqueça que rola live No Facebook Todos os dias E com certeza Hoje tem live Às 21 horas Valendo Gift Card Na faixa Um garantido Dois Se bateria a meta Então é isso Te espero lá Tamo junto É nóis Muito obrigado Fui